Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e nesse vídeo eu vou te mostrar como baixar e instalar o aplicativo AVG Antivírus no celular. Mas antes de continuar esse vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo também. Bom pessoal, vamos estar aqui acessando o aplicativo Play Store. Aqui na aba de pesquisa você vai digitar pelo nome AVG Antivírus. É esse aplicativo aqui. Ele está aí com uma avaliação de 4,8 estrelas, a classificação dele é livre e ele tem mais de 100 milhões de downloads. Vamos conhecer um pouco aqui sobre esse aplicativo. Ele é um aplicativo limpador de antivírus, ele protege o seu celular contra vírus, seja ali na parte das redes sociais ou do Google, do Chrome mesmo. Bloqueador de aplicativos, verificador de Wi-Fi, alerta hacker, permissões de apps. Você consegue verificar aplicativos e jogos, configurações em tempo real, turbinar velocidade com eliminação de tarefas que deixam seu aparelho lento, limpar arquivos desnecessários para liberar espaço, bloquear aplicativos sigilosos com PIN, né? E ativar a localização do seu dispositivo também. Vamos conhecer aqui um pouco pelas imagens, né? Você consegue otimizar a memória RAM aí, limpar o lixo, escanear também, né? Você consegue escanear para ele procurar se tem vírus no seu aparelho. Informações aí dos seus aplicativos também, tempo de uso, procurar aí proteção nas redes sociais e também no Google, na internet, criptografar suas imagens, aplicativos, colocar senha, limpar também o cache dos aplicativos para liberar espaço e muito mais. Vamos agora estar instalando esse aplicativo. Você vai clicar em instalar e vamos aguardar. Olha só, pessoal, já baixou, vamos abrir. Começar. Aqui ele está fazendo uma atualização, né? Pelo que ele mostra aqui embaixo. Avançar novamente. Navegue, faça compras e serviços bancários como quiser. Não se preocupe, vamos avisar se você encontrar algum site perigoso ou redes Wi-Fi desprotegidas. Avançar, avançar, avançar. Opções de atualizações, continuar com a versão. Essa opção, a proteção avançada, já é uma proteção paga, né? Que você vai pagar aí um valor a mais. Vou colocar aqui e continuar com essa versão que nós estamos. Iniciar scanner, continuar gratuitamente, sim. Olha só, a partir daqui você já consegue estar aí utilizando esse aplicativo, né? Você vai fazendo terminar aqui esse cadastro aqui dele, né? E você já pode estar aí utilizando, escaneando o seu aparelho, vendo se já tem, se tem algum vírus ou se está protegido. E também protegendo mais ainda o seu aparelho celular. Esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe pra vocês aí esse aplicativo bem bacana. Pra você limpar aí o lixo, proteger o seu aparelho, suas fotos, seus contatos, seus bancos, inclusive, né? Então, é bem bacana você estar aí tendo um aplicativo que proteja o seu celular de outros ataques diversos que possam ocorrer, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos do canal. E obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau!